A Cor da Cultura Uma parceria Petrobras Sepir, MEC, Fundação Cultural Palmares, SIDAM, TV Globo e Canal Futura Quando Olorum, Senhor do Infinito, criou o Universo com seu hálito sagrado, criou juntos seres e materiais para povoá-lo. Esses seres, os orixás, foram dotados de grandes poderes. O domínio sobre o fogo, água, terra e ar, os animais e as plantas, o masculino e o feminino. No início eram muitas as divindades locais e regionais africanas, tantas quantas são as cores da exuberante vida na África. Hoje, nas religiões afro-brasileiras, um pequeno grupo destas divindades permanece sendo adorado pelos homens, por representarem todos os elementos essenciais à natureza e à vida humana. Os povos africanos produziram diversos mitos sobre a criação do mundo, das forças espirituais e dos próprios homens. A necessidade de explicar o mundo em que vivemos é praticamente tão antiga quanto a própria humanidade. Todos os povos antigos renderam culto às poderosas forças da natureza. Chuvas, trovões, mar, ventos, cachoeiras. Quando eu me iniciei, às sextas-feiras era o dia de estudo. E o estudo era diferente. A minha avó de santo se sentava e contava todas aquelas histórias antigas, dos orixás, grandes lendas. Na minha época, já tinha livros para passar. E eu fiz, na sexta-feira, dentro do axé, o dia de estudo. Onde eles aprendem o nosso dialeto, a língua yorubá, a família, quem somos nós, quem são os seus orixás. Se você não conhece a origem do seu orixá, você está cultuando, está se iniciando sem conhecer aquilo que vai ser o seu gerador de energia. Na verdade, são os toquem que abrem o ritual dos reis. São os voduns moços, os voduns jovens, como a B, a Virequite, que abrem esse ritual todo. E no tambor de mina, é o famoso Elegebara, o Exu. Quando se canta Barabô, em Barabô, a Gomorjubá, Alaroí. Então está pedindo permissão para o dono abrir caminho, tá? É levar aos voduns, aos orixás, para vir para o ritual. E se forma a roda de Alauê. Essa roda de Alauê é iniciada quando se canta esse Barabô, que se difere em 32 cânticos. Que esses cânticos, a gente fala da natureza, da vida, da morte, da ressurreição, de tudo que a natureza nos propõe. O rio, as águas, a beleza, o amor. Então esse Barabô se compõe em 32 doutrinhas. Então a gente louva os voduns e os orixás, que na verdade é a natureza, é o fogo, é o raio, é o trovão, entendeu? É Xangô, é Yansã, é o Ogum, o senhor do ferro. Um Babalorixá é um sacerdote da religião Yorubá, conhecida no Brasil como canoblesista, né? É o pai, Babá é o pai, que é o proprietário, a pessoa que detém o conhecimento do culto ao orixá. Detém o conhecimento de zelar do orixá, da prática do orixá. Um Babalorixá se torna, a princípio, a pessoa tem que passar pela fase de abian, a pessoa quando chega na casa do canoblé, na casa de culto ao orixá, no Iliaxé, onde recebe o seu primeiro insígnia, que é o fio de conta, que é o Yandre, que é o Ilequé, onde faz a sua primeira obrigação pré-inicial, vamos dizer assim, e daí vai se adaptando, vai conhecendo, até chegar ao ponto da iniciação, que é o Yahu, né? O Yahu que é o nascimento, que é a esposa do orixá, a pessoa da esposa do orixá, para iniciar o culto ao orixá, né? Daí um aprendizado infinito que nunca se termina de aprender. E após as obrigações gradativas, o conhecimento que vai se adquirindo, e o caminho, o Odu, que é o destino que cada um de nós trazemos, né? E temos livre-arbítrio sobre esse destino, após as obrigações prontas de sete anos, a pessoa recebe um axé, onde ele se torna um babalorixá, ou uma ialorixá, ou seja, uma pessoa pronta, preparada, para iniciar outras pessoas, a ser sacerdote nos seus templos, nas suas casas de orixá. Então tem as entidades, que são entidades de manifestação, comportamentos muito infantis, né? Onde eu tinha uma relação muito grande com essas entidades, e eu fui crescendo, e um dia eu estava aqui no terreiro, e eu comecei a ter a sensação de que eu estava assim voando, alguma coisa estava acontecendo comigo diferente, porque eu estava sentindo que o orixá estava se aproximando, ele já estava próximo de mim, mas eu ainda não tinha manifestado um orixá, e foi aí que eu comecei a perceber, a entrar no universo da religião, quando eu comecei a sentir que eu estava sendo um orixá, vim a incorporar, e eu fiquei muito feliz. Eu tenho, assim, uma felicidade muito grande de ser iniciada. E quando esse orixá começou a se aproximar de mim, e me trazer, né, para a iniciação, eu fiquei muito lisogeada pela escolha, né, porque um orixá escolheu a gente isso, é muito satisfatório, porque diante dos orixás, nós como matéria, eu sempre me curvo a orixá e aprendi isso, e aí eu comecei a sentir, e minha mãe, naquela época tinha uma senhora aqui chamada Gilu, minha mãe veio aqui, falou com ela, ela jogou os busos para mim. Uma importante figura da organização do candomblé é o Babalaô, aquele que se dedica ao culto do Ifá. Ifá, também conhecido como Orumilá, é o orixá da adivinhação, o deus de Orubá da sabedoria e do conhecimento. Ele usa búzios e caroços de dendê, os iquines, para saber do passado e prever o futuro. É o transmissor da vontade de Olorum, o deus supremo. O culto do Ifá é um oráculo de adivinhação de 256 signos, que ele é de origem do antigo Egito, emigrou à África, se desenvolveu em África, com a trata de esclavos, chegou no Brasil e a Cuba, e hoje em dia existe quase no mundo todo. O oráculo do Ifá é um oráculo muito certeiro, muito original, que fala passado, presente, futuro, de pessoas, país, iniciados. Trata, sobretudo, da cultura de Orúba, sobre os orixás, sobre as energias, mar, terra, viento, rio, é o fundamento e a base do que vocês conhecem aqui como candomblé. A casa de Exu fica bem perto da entrada para proteger o espaço sagrado. Exu, muitas vezes confundido com o conceito cristão do demônio, é na verdade uma força que torna possível a ligação entre o mundo dos humanos e o das divindades. Ele é o elo entre o céu e a terra. As divindades do panteão negro são princípios cosmológicos. O que é um princípio cosmológico? É um princípio de explicação de porquê e como o homem foi instalado no mundo. Então o que é do orixá é um princípio, é uma sabedoria sobre as diferenças, sobre as especificidades de como o homem foi assentado, chegou ao mundo. Isso é o coxangô, com o algum, cada um desses orixás, são princípios diferentes, explicativos da humanidade. Ora, Exu é um dos elementos desse sistema explicativo, só que ele responde pela movimentação do sistema. Então a movimentação do sistema é sempre tida por perigosa, porque a movimentação não é estabilidade, ela é instabilidade. Então o Exu é o que transporta a fala, tanto é o princípio da comunicação, mas é também o princípio da sexualidade. E a sexualidade em movimento é perigosa, ela não tem estabilidade, não tem fixidez. Ora, então o que é que ocorre? Quando os anglicanos, os antropólogos anglicanos, chegam à África e começam a estudar o sistema Nagô, o sistema Yorubá, e tomam contato com o Exu e veem as descrições da sexualidade, é uma sexualidade sem pecado, porque são cultos, o culto Nagô é um culto anamartésico, quer dizer, um culto sem a pressuposição do pecado. Tomam contato com essa divindade, com o Exu no princípio, ele diz, olha, se é tão livre sexualmente, se não tem movimentação, é o diabo, é o diabo. Então o Exu passa a ser representado por ocidente como diabo, que claro que os próprios cultos acabam assumindo isso por influência do catolicismo e apresentam o Exu com aquele chifre, mas não tem nada disso, não existe diabo sequer, no culto negro. Todo princípio cosmológico, toda divindade é ambivalente, tem aspectos de perigo e comporta aspectos sexuais de luta, de guerra, de ciúme, porque tudo isso é constitutivo da humanidade. Ora, só que o Exu é o motor do sistema, é o princípio dinâmico do sistema, é ele que transporta as mensagens, que transporta a fala, é ele quem constitui a individualidade do sujeito, que a individualidade de todo mundo é ambivalente. Aqui vamos apresentar a casa de Exu, perto do guardião da roça, que é o Tiriri, que no Queto é Exu, no Angola, é um Gira. Vamos à frente para poder apresentar ali a vocês o Exu do Tempo, que é o Ventania. Assentamento é a representação material das divindades, ou seja, é o que permite tornar concreto as forças da natureza. que é um assentamento do Gum, um orixá também que faz parte da guarda do terreiro. Nós agora vamos até o assentamento de Oxumari. Aqui no Queto é Pecém e no Angola é Oxumari. e essa árvore essa árvore aqui é uma jaqueira de muitos anos que foi assentado esse orixá aqui para simbolizar aqui o assentamento de Catendê que é o orixá que é dono das folhas. Humberto é o doido. Oi, que seja, mãe. Oi, minha filha, que manjar lhe abençoe. Ah, senhor. Aguarde um pouquinho que eu vou despachar a porta, tá? Porque você está chegando da rua. Ah, senhor. Entre, por favor. Oi. Oi. Seja bem-vinda. Aqui é o Elio do Arô e sou mãe de Miata de Manjá. Muito obrigada, minha miata. É. Eu vim aqui e nós vamos... Muito obrigada por ter me recebido no seu território. Ah, querida, o território não é meu, não é seu, é dos orixás. Mas para entrar aqui tem que pedir licença. Exatamente. Ninguém gosta de ter se o território invadir. Exatamente. O território se configura porque ele tem uma fronteira. Exatamente. E para poder entrar precisamos de determinados corpos. Exatamente. Para isso que você viu eu pedi até licença a Exu para você. Que está aqui? É, a Exu. Como guardião. É o guardião da rua, aquele que traz e nos leva. E ali Exu Onã representa o senhor e Deus dos caminhos. Tá bom. O Exu é importante, Mãe Beata, porque ele nas aldeias africanas, eles, independente do orixá que se cultuava, não é? No caso aqui do Seteiro, tem Iemanjá como uma mentora. Exatamente. era reverenciado porque ele protegia, ele era o protetor e o mensageiro das comunidades. É, das comunidades e ele é o princípio e o fim. Exu não tem limite. Ele é a divindade da comunicação. É a divindade da comunicação. O livre-arbítrio de Exu não tem limite. Ele é a mostra do homem no Aê. Exu é o verdadeiro homem no Aê. O homem no Aê. Nós somos afrodescendentes e nós somos africanos. E aqui no território terreiro, né, Mãe Beata, nós tivemos uma recomposição étnica. Exatamente. Diversas etnias africanas que aproveitaram, né, a criação, a reterritorialização. E é por isso que nós estamos aqui até hoje perpetuando tudo isso aqui que você está vendo. Desde essas árvores até aquela... A fonte de... A representação, a água, né? Para a nossa religião, a religião afro, a água é muito importante. É o princípio de tudo. Sem a água, nós não temos... Não fazemos o EG do Euê. Não fazemos o sangue da folha quando nós maceramos. A xé é força. A xé é cidadania. A xé é amor. A xé. A xé é força. É vitalidade. É compreensão. É a pessoa amar o seu irmão para poder ser amado. A xé é construção. A xé é isso, né? É na hora que a gente vai fazer sem ver que eu sou biata de emanjar, mulher com 50 anos, 74 anos, na hora de fazer um ebó para um iaô, um iniciante, botar o meu pé no chão, tirar o meu pano da cabeça para fazer um encontro do aí com o urum para captar energia para passar para você. isso é o que eu vejo que é o axé. Aí, o lobô, o gato, isso também é axé. O grito, a vida. É a vida. Sabe o que é isso? É a vida. Se axé é o gato, isso anuncia a multiplicação. Isso também é axé. Então, peço a vocês que lembrem sempre que em Nova Iguaçu, na Baixada da Fluminense, Francisco Antônio da Cimenta, existe ainda uma taperazinha, um espaçozinho que tem o amor e que perpetua ainda a nossa ancestralidade. No Recife, o pioneiro teria sido o terreiro de Paiadão, aberto em 1893. A contribuição que ele deu ao Xangor do Recife, onde falar Xangor, escreva-se Candomblé, no Recife. Ele foi criado com o Infatnuquer, uma negra africana que veio de Oió, na década de 870, por aí assim. Foram criados três irmãos de criação, três filhos de criação, o Quirino, o Léó e o Adão. E o Adão superou os dois e assumiu a casa com o falecimento da tia Inês, que foi a Infatnuquer, a criadora do terreiro, o terreiro de Amanjá Ogunté. E pelo que eu encontro hoje, e isso já foi dito por Gilberto Freire em um dos seus trabalhos, Pai Adão tornou-se uma figura respeitadíssima até com as religiões, até com a religião católica, ele foi respeitado, mas com políticos, com pessoas da sociedade. Gilberto Freire diz em um dos seus trabalhos que muitas pessoas, ricas ou pobres, passavam pelo terreiro para tomar benção para Adão porque sabia que era um dia abençoado. O grande trabalho de Adão foi juntar filhos e netos e filhos de santo para cantarem a língua urubá, ensaiarem a língua urubá, para não perder aquilo que a africana deixou. Depois que ele criou um conjunto que as pessoas já estavam preparadas, ele saiu de terreiro em terreiro cantando urubá. Quando ele chegava, muita gente corria, Pai de Santo Novo se escondia, chegou Adão, era uma coisa assim, e o pessoal não, chegou Pai Adão, então sai do salão, ninguém canta aqui, deixa ele cantar. A tradição jeje no Brasil teria começado por volta de 1790, quando Agotimé, uma rainha-mãe do antigo Dalmé, chegou ao Brasil como escrava. As nossas raízes do Maranhão vêm de Nagoa e de Jeja. As nossas famílias são Dalmé. Nossa linhagem é toda africana. No Maranhão, nós somos quase igual com a Bahia. Nós temos nove famílias africanas. E a Bahia tem seis. Para nós aqui, quem distribuiu filhos, que fez filho, foi Nagô. Não foi nem tanto a casa de Jeja, que hoje é a casa das minas, é a casa mãe. E Nagô também é a casa mãe. Mas toda a nossa linhagem, no Maranhão todo, vem de Nagô. A grande diferença entre essas duas tradições africanas, porque os Nagô vieram de Albelkutá e o Jeja do Dalmé. Mas aqui dentro do Maranhão teve essa miscigenação desses dois grupos que se ajuntaram e formaram o legítimo tambor de mina próprio do Maranhão. E os Voduns, na verdade, são divindades dalmeanas, da realeza de Agômei, trazida por negros como o Nam, a Gautimê. E regida hoje na casa de Jeja. A única casa tradicional Jejifon no Maranhão ou até no Brasil todo, se está hoje aqui dentro do Maranhão. E temos a casa matriarcal que é a casa de Nagô a Belkutá, que é uma casa filiada também da casa de Jejifon que saiu, que se predomina o tambor de mina com os orixás e Voduns, que chamamos de Nagô Vodun. Mas, na verdade, o tambor de mina Nagô ele é regido pela roda de Alauei, se abre com o barabô, chamando Exu. Exu é mencionado dentro do Nagô do tambor de mina, enquanto dentro do Jejifon ele não é mencionado. Se difere por algumas tradições. Várias fontes apontam que entre os primeiros terreiros fundados no Brasil estariam a casa de Nagô de 1792 e a casa Fante Achante de 1864, ambas em São Luís do Maranhão. O trabalho de vocês trata-se de Mojubá. E então, nesse momento, eu posso dizer Mojubá é todo do bodeleca-leca-leca, para que eu possa conversar, entrar dentro dessa situação. E essa casa, que é a casa Fante Achante, onde eu sou o zelador, ela tem uma história. Eu fui iniciado no terreiro do Egito e o seu nome de origem mesmo é Ile Niame. É aqui, interior da ilha, que faz, é paralelo com o porto do Itaqui, que foi um terreiro fundado em 1864, no dia 12 de dezembro, uma africana que era de Kumasi, na antiga Costa do Ouro, hoje República de Gana. Chamava-se Masinoku Alapong. E aqui no Brasil, ela recebeu o nome, foi batizada, disse que até dentro do navio, com o nome de Basília Sofia. Então ele abriu esse terreiro aqui e tal, chefiou mais ou menos umas quatro décadas e pouco, aí veio a segunda pessoa, a sucessora que chamava-se Maria Pia dos Santos Lagos, essa vez ser a minha iniciadora, tinha Kumoruncó e Ayakovo Nuncó e essa senhora foi que me recebeu em 1944, quando bolei no Santo e eu passei recrutando todo esse tempo até 1950, foi a minha feitoria e em 1957 eu casei, antes de casar tive que passar para outro processo de obrigação até que era para poder pedir licença, as divindades, etc e tal, casei em 57 e em 58 abri essa casa como filial saída do terreiro do Egito, nem? Alá, oito, alá, oito, voo do marri, sabo, bre, voo do, la, seta, e bo, voo do, ajelo, arrume, ai, do, Música A cor da cultura, uma parceria, Petrobras Sepir, MEC, Fundação Cultural Palmares, SIDAM, TV Globo e Canal Futura